Infelizmente, nós tivemos mais uma morte ocasionada por acidentes de trânsito, desta vez envolvendo uma ciclista e um caminhão. E devido a esse acidente, reacende a discussão sobre os veículos pesados no trânsito, no perímetro urbano de Três Lagos. Vamos acompanhar uma reportagem sobre este assunto. O acidente que acabou vitimando uma ciclista de 61 anos nesta semana no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia e a Rua Manuel Pedro de Campos, reacende uma discussão antiga sobre caminhões transitando pelo perímetro urbano de Três Lagos. Segundo o diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Edgar Wagner, existe uma legislação que regulamenta o trânsito de veículos pesados no perímetro urbano. A gente tem uma legislação sim, a gente tem a existência de um decreto de 2011, decreto 141 e um segundo decreto que alterou este primeiro, o 140 de 2012. Então, 2011 e 2012. E ele estabelece um quadrilátero em que faz a proibição das 9 horas da manhã até as 17 horas. Então, este quadrilátero está compreendido entre a Filinto Miller, a Rosário Congro, a Duque de Caxias e a Milker. Então, neste quadrilátero é proibido o trânsito de veículos grandes, ele tem uma determinação sobre pesagem, mas basicamente caminhões grandes e carretas já não podem transitar neste período. Há exceção da Filinto Miller, porque a normativa traz para a gente que seria da João Silva até a Filinto Miller. Então, a Filinto Miller pode ter o trânsito de veículos, então das 9 às 17 horas. A gente entende também que tem um trânsito de veículos necessário para poder abastecer as lojas do centro da cidade. Então, a gente tem ali a entrega de eletrodomésticos, geladeiras, colchões grandes, então isso geralmente é transportado por carretas e caminhões. Esses veículos chegam antes desse horário ou após esse horário de proibição. Mas na Avenida Filinto Miller pode sim ocorrer o trânsito desses veículos. Apesar do decreto com as restrições, o diretor do Departamento de Trânsito confirma que existem motoristas que não respeitam a legislação. A gente tem uma boa convivência nesse sentido, a gente sim tem ocorrência dessas carretas estarem na área central, elas são notificadas, elas são retiradas após observar que esse veículo está nesse quadrilátero. Além das notificações, a gente se acompanha até a saída dessa área de proibição. Porém, a associação comercial em si já comunica com os próprios comerciantes para poder repassar isso também para as transportadoras. Então, eles vão adequando. Quando chega uma nova loja na área central da cidade, em especial se for uma franquia ou uma rede nacional, eles já colocam já que as cargas devem chegar fora desse período de proibição. Então, isso aos poucos vai sendo adequado. Mas ocorre de estar nessa área de proibição? Ocorre sim. Outro ponto que tem gerado muitas reclamações em Três Lagoas em relação a caminhões é aqui na antiga Avenida Ponta Porã, onde veículos grandes ficam estacionados, sendo que é proibido o estacionamento nesta via. Sim, a gente teve, ocorreram alguns vídeos inclusive, a gente recebeu eles também, começamos a fazer um levantamento em períodos diferentes para poder fazer um compilado. Fizemos contato também com a empresa que é responsável por esta frota maior da identificação. A gente identificou ali que 70%, 80% da frota tivesse ligação a uma empresa basicamente. Eles nos deram uma resposta, eles alteraram a logística também para poder sanar, em especial na Jari Mercante e na Baldomero Leituga. E ali se dá por ser vias que chegaram, chegou agora, uma nova pavimentação, e você tem novas empresas sendo abertas ali para a manutenção dessas carretas. Então, eles fizeram ali uma readequação nesta logística. Quanto à antiga Ponta Porã, a Avenida Júlio Ferreira Xavier, a gente tem ali como uma problemática antiga. A gente tem transportadoras ali na proximidade. Há sinalização, essa sinalização constantemente é vandalizada. Então, você vê que as placas são retiradas, elas são quebradas, pelo menos a placa, o composto e tudo mais. E é feito um trabalho ali, sim, de notificação desses veículos. Com a construção do contorno rodoviário de Três Lagoas, o trânsito de veículos pesados vai reduzir consideravelmente no perímetro urbano. O diretor destaca que essa obra será importante para resolver esse conflito viário. Sem dúvida, isso vai ajudar consideravelmente o nosso trânsito urbano. Esses veículos já vão ter uma nova rota, uma rota mais prática para eles. Então, a gente vai ter uma incidência menor dessa frota dentro da cidade. E considerando também que, tendo outras opções de mobilidade, alguns empresários também que fazem manutenção desses veículos dentro da cidade, acabem também migrando parte deles ou alguns estacionamentos para fora do perímetro urbano de Três Lagoas. Alguns acidentes envolvendo caminhões, conforme o diretor, observa-se que o condutor não tenha visto as vítimas. Ele reforça a necessidade dos ciclistas e motociclistas se atentarem para essa situação. Sim, exatamente. A instrução na educação de trânsito que o departamento tem feito tem cobrado bastante isso também. Essa atenção daquele que está com um veículo menor, com uma motocicleta, com uma bicicleta, ou talvez ali na condição de pedestre, para ter essa atenção. O condutor de um grande veículo tem os pontos cegos ali. E boa parte dessas ocorrências a gente observa que, de fato, o condutor não viu aquilo. Claro, ninguém quer gerar um acidente. A princípio, ninguém quer gerar um acidente. E se chama acidente por isso. Senão, a gente tem a nomenclatura da BNT, que é um sinistro, aquilo que ocorre por alguma negligência. Então, a gente se impede sempre para ter essa atenção redobrada daquele que está com uma bicicleta, uma bicicleta elétrica, com uma motocicleta, quanto o trânsito junto com grandes veículos. E aí Obrigado.